para minha receita vou usar 4 colheres de sopa de tapioca hidratada, 4 colheres de sopa de farelo fino de aveia, 1 colher de chá de sal, o sal é a gosto, vou misturar, misturei bem, agora vou adicionar aqui 2 ovos, e vou misturar, olha só pessoal, o ponto é esse aqui, se o ovo for pequeno, só adicionar um pouquinho de água que já chega nesse ponto aqui, para mim aqui não precisou, só os ovos aqui já deu o ponto pessoal, eu untei aqui a minha frigideira com manteiga, vou colocar a metade, vou espalhar vou usar aqui o recheio de frango desfiado, mas vocês podem usar o recheio de queijo, carne moída, da preferência de vocês pronto, organizei todo aqui o recheio, vocês perceberam que eu deixei o fogo ainda está desligado, agora vou colocar o restante da minha massa por cima, cobrindo todo o recheio, vou deixar o fogo bem baixinho e vou abafar, quando estiver no ponto de virar, eu volto para mostrar para vocês, olha só pessoal, está no ponto, vou virar, vou esperar dourar o outro lado olha só pessoal, ficou pronto, vou tirar aqui um pedaço olha aqui pessoal, muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também, tchau pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo